Essa informação é extremamente importante para todos os beneficiários do auxílio emergencial. Então caso você não receba o auxílio emergencial, certamente você conhece pessoas que recebem. Então por favor, encaminhe esse vídeo para que todas essas pessoas saibam dessa informação. Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Corrida para falar para você que o Banco Caixa fez uma parceria com o WhatsApp e agora o WhatsApp vai informar os beneficiários do programa auxílio emergencial que a parcela daquele mês já está liberada para você transferir, para você sacar. Então o calendário do auxílio emergencial tem várias etapas. Primeiro o dinheiro vai chegar para você poder pagar contas. Depois de alguns dias o dinheiro fica disponível para você transferir ou sacar, enfim. Então tudo isso antes você precisava abrir o aplicativo do Caixa Tem para poder verificar se o dinheiro já chegou, se você já pode transferir. Então para facilitar tudo isso, a Caixa fez essa parceria com o WhatsApp e você beneficiário do auxílio emergencial vai receber informações no seu WhatsApp do número da Caixa informando como está o status do seu pagamento do auxílio emergencial naquele mês para que isso possa facilitar o seu dia a dia. Mas aí é que vem o grande percalço. A gente sabe que tanto a questão do auxílio emergencial quanto principalmente o WhatsApp são álbum de golpistas e os golpistas estão sempre tentando dar um jeito de fazer a gente perder dinheiro. Presta bem atenção nesse vídeo que você não vai perder dinheiro e inclusive vai se beneficiar dessa novidade. Antes, por favor, se inscreve no canal que aqui eu trago dicas como essa toda segunda, quarta e sexta e também clica no like para saber que esse conteúdo te ajuda. E lembrando, aqui na descrição eu vou deixar para você um cupom de R$10,00 para você baixar o Recarga Pay e aí você ganha R$10,00 e pode até fazer uma recarga no seu celular agora. Então qual é a maior atenção que você vai ter que ter em relação ao envio das mensagens da Caixa para o WhatsApp? Primeira coisa, você precisa certificar que o número de telefone que está mandando mensagem para você é esse aqui, é um 0800 da Caixa. Se não for esse número de telefone, não é a Caixa. A Caixa não vai te mandar mensagens por outros telefones, somente pelo 0800. Então lá no seu contato do WhatsApp, quando você receber a mensagem da Caixa, vai ter que ser esse 0800 aqui que mandou a mensagem para você. Vai ter até aquele vistinho lá de perfil do WhatsApp verificado para você certificar que é de fato um perfil confiável. Outra coisa, quando a Caixa manda mensagem para você, eles não vão pedir para você informar dados pessoais, eles não vão te pedir para informar senha e eles não vão pedir para você clicar em links. Então presta bem atenção nisso para você não cair em golpes. Olha só, não clique em links que vão dizer para você reconfigurar a senha ou para fazer o primeiro acesso ou para poder fazer a configuração. Não precisa clicar em link. Se chegar algum link para você, não é da Caixa. Não informe dados pessoais, nem nome, nem endereço, nem número do cartão, muito menos senha. Não informe porque a Caixa não precisa desses dados pelo WhatsApp. Esses dados você não vai informar no WhatsApp. A única coisa que você precisa fazer é entrar no seu aplicativo do Caixa Tem, que você já está acostumado a fazer desde o começo da pandemia, e você vai autorizar que a Caixa te envie informações via WhatsApp. Então depois que você autorizar que a Caixa envie as informações para você por WhatsApp, aí sim você vai receber esses comunicados da Caixa, mas como eu falei, o número que vai te mandar a mensagem é o 0800 da Caixa, eles não vão te pedir dados e eles não vão te mandar links. Você vai ter só um texto com as informações ali. Inclusive esse texto é genérico, ele vai para todos os clientes. Por exemplo, o cliente que nasceu em junho, que tem um dia lá certo para poder pegar o auxílio, o banco vai mandar para todos os clientes que nasceram em junho a mesma informação. Não vai ser uma informação para o João, uma informação para a Maria, uma informação para o Pedro e uma informação para a Joana. Todas as informações serão iguais àquele grupo de clientes que vai receber o auxílio emergencial naquele momento. Então é só uma forma da Caixa facilitar a comunicação com os clientes, para que os clientes não precisem ficar o tempo todo acessando o Caixa Tem, sobrecarregando o Caixa Tem, deixando o Caixa Tem lento, só para tirar uma dúvida. A informação que eu trago para você é essa. A Caixa fez a parceria com o WhatsApp e você precisa ficar atento com as questões de segurança. Nunca clique em links no WhatsApp de perfis que você não conhece. Toma muito cuidado com isso, porque isso pode fazer com que o seu WhatsApp seja clonado e as pessoas vão sair por aí pedindo dinheiro para os outros, falando que é você que está precisando de dinheiro. Então para evitar que você caia num golpe desse e tenha até que trocar de número depois, fica atento. Vou deixar na descrição um link de um vídeo onde eu explico como você se precaver em golpes do WhatsApp, que certamente vai te ajudar a entender melhor o funcionamento do WhatsApp, e você não vai cair em golpes, não vai ter marginal usando o seu número para pedir dinheiro para os outros. Segue as minhas dicas, eu estou aqui no YouTube há muito tempo dando dicas como essa, então sempre que você tiver alguma dúvida assim, dá uma olhada aqui no canal, certamente tem alguma informação para te ajudar. A informação que eu tinha hoje era justamente essa, para que você não caia em golpes e para que você saiba que a Caixa e o WhatsApp tem essa parceria, assim fica melhor para você, fica melhor para todo mundo que precisa do auxílio emergencial. Se você tiver dúvida, comenta aqui embaixo, comenta se você conhece pessoas que já caíram em golpes do WhatsApp, o que aconteceu, conta aqui para mim, enriquece o vídeo com as suas informações. Agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, vai no seguinte, tchau!